Vamos dar bom dia para os faixas pretas aí, bate Breit Sexta-feira dia 7, bate filha, esse é do pequenininho tá E o gavião, por isso que tá assim Sexta-feira dia 7, bate filha, esse é do pequeno Sexta-feira dia 7, bate filha, esse é do pequeno Sexta-feira dia 7, bate filha, esse é do pequeno Sexta-feira dia 7, bate filha, esse é do pequeno Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.